Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem em nada Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para ti Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Nós deixamos ela para ti Nós deixamos ela para ti Nós deixamos ela para ti Jesus Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Jesus, apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Amém. Amém. Amém.